A tecnologia vai acabar com os artistas? Oi pessoal, eu sou o Ramon e por essa introdução você deve ter se perguntado Mas Ramon, o que você tá falando? Essa semana viralizou o aplicativo Lença, Lenza, não sei como fala Mas ele faz esses avatares baseados em inteligência artificial Então tá todo mundo usando E os artistas estão se perguntando se realmente vai acabar com os artistas Porque tipo assim, gente, as ilustrações que esse aplicativo faz é assim, de outro mundo É uma perfeição, eu mesmo fiquei muito impressionado E hoje eu vou desenhar uma delas com vocês Mas antes eu queria agradecer a minha amiga Sabine Porque ela que me mostrou esse aplicativo, eu vi no perfil dela E eu já fui correndo pedir uma das ilustrações pra desenhar aqui pra vocês E eu vou até deixar aqui passando no vídeo algumas das ilustrações que ela fez dela mesma Então vocês podem ver que assim, é coisa de outro mundo Realmente é um mundo virtual E hoje eu quero reproduzir Tentar pelo menos, eu não garanto que vai ficar igual Mas vou tentar reproduzir uma dessas ilustrações que ela me mandou Então vamos lá, eu vou começar e a gente vai conversando um pouco Pra isso eu vou usar as minhas canetas brush da Parkour E os meus lápis da Faber-Castell que vocês já estão acostumados E eu tô com um pouquinho de medo Porque essa vai ser a primeira vez que eu vou de fato pintar rostos com essa caneta Então eu tô um bocadinho com medo Eu vou fazer primeiro a base Depois eu vou passar o lápis por cima também pra construir a camada E sim gente, olha esse aplicativo que criaram A internet realmente é muito doida Eu fico impressionado como as coisas viralizam E é uma coisa bem diferente Hoje eu tava me arrumando pra ir pro trabalho Eu abri meu feed do Instagram E vi a minha amiga Sabine acceder às fotos pra mim Ela postou um reel sobre esse aplicativo E logo depois começou a pipocar Gente, com esses avatares no Instagram Eu fiquei, gente, que loucura, né? Viralizou mais um aplicativo Aí eu fui procurar saber um pouquinho mais sobre esse aplicativo Infelizmente ele é um aplicativo pago Até por isso que eu pedi à minha amiga Sabine Se ela podia me ceder alguns avatares que ela já tinha feito dela mesma E nesse aplicativo você tem várias opções Você tem que selecionar, se eu não me engano, de 10 a 20 fotos Pra realidade conseguir identificar o seu rosto Olha que loucura E aí ele faz o avatar pra você do seu jeito Assim, pode não dar certo, né? Porque é uma realidade virtual Mas, igual no caso da Sabine A maioria, pelo menos os que ela me mandou Ficaram assim, perfeitos Tipo, eu olho e vejo a Sabine ali Parece que foi alguém que foi lá e fez uma foto Uma ilustração dela Gente, eu literalmente desisti daquele Refiz o esboço Tô fazendo a pele aqui Mas eu queria conversar com vocês Sobre a pergunta que eu fiz lá no início Será que a inteligência artificial Tipo, essa desse aplicativo Vai acabar com os desenhistas Com os artistas Enfim, com todo esse ramo da arte Deixa aí a opinião de vocês nos comentários Mas a minha resposta é que não Já não é de hoje que essas coisas existem Tipo assim, esse não é o primeiro aplicativo Que faz esse tipo de coisa Não vai ser o último E sempre vai ter coisas novas E artistas diferentes Que vão surgir E, pra mim, isso aqui é uma moda Que já já passa Eu acho também que, tipo assim Pelo aplicativo ele ser pago Muita gente não tem interesse de pagar Pra ver se vai ficar bom Tipo assim, não é uma garantia que vai dar certo Pode ser que nenhuma das inteligências Fique realmente parecida com você Enfim Então eu tô aqui pintando com lápis de cor agora A pele Porque é o que eu tô mais acostumada, né Tipo assim Como eu nunca pintei com essas canetas a pele Eu não sei direito ainda misturar Eu não sei esfumar a pele A cor e tal Então eu vou deixar pra usar mais no fundo E também no cabelo Porque como o cabelo é bem laranjinha Acho que vai ficar legal Então eu vou acabar de fazer a pele aqui Eu vou fazer o olho e a boca de uma vez E aí eu passo pro cabelo E faço junto com vocês Acabei de fazer alguns detalhes Já tô finalizando a pele Eu vou passar pro cabelo E agora sim eu vou usar a parkour Confesso que eu tô com um carinho de medo Mas vamos que vamos E só pra completar o que eu tava falando Sobre deixar ou não de existir os desenhistas, né Por causa da inteligência artificial A inteligência artificial vai se Vai acabar se tornando mais um estilo de desenho Tipo assim, não tem os estilos mangá Realismo, não sei o que Vai existir o estilo inteligência artificial E é sobre isso Quando alguém fizer um desenho Mostrar um desenho A pessoa vai falar assim Ai, que estilo de desenho é esse? Aí a pessoa vai falar assim Ai, é o estilo inteligência artificial Mas aproveitando e falando disso Vocês desenham Eu não sei se todo mundo aqui que me acompanha desenha Mas se você desenha Qual é o seu estilo de desenho? O que você gosta de fazer? Tipo, qual é o seu estilo favorito? Deixa aí nos comentários que eu vou adorar saber É... Eu gosto muito de fazer realismo, né E eu também adoro Eu não sei se o estilo é cartoon Eu vou deixar um exemplo aí pra te mostrar Pena que eu não sei fazer Infelizmente eu já tentei Mas parece que nunca fica bom Mas eu adoro esse estilo de desenho também Do nada eu apareço com o desenho aqui Quase finalizado Basicamente falta só o fundo E aquele contorno verde Que é o que eu vou fazer agora E... Eu não fiz totalmente fiel Tipo assim, eu acabei mudando algumas coisas Principalmente o cabelo Porque justamente Isso é até um ponto Da discussão que a gente estava tendo agora Sobre o estilo do desenhista Por isso que eu acho que Os artistas São únicos E sempre vai ter um estilo novo Um estilo de desenho Um traço diferente E gente Eu tô muito chocado, né Eu comecei esse desenho Ontem Pra vocês aí vai parecer no mesmo dia Mas eu comecei ontem E tô finalizando um dia depois E gente Do nada O meu feed do Instagram É só Avatar Do Lença Sério Tá todo mundo postando Tô chocada E eu fico pensando Pro dono do aplicativo, né Porque tipo assim Há dois dias atrás Ninguém tava falando disso E do nada Viraliza E o pessoal começa a pagar Pra ter esse negócio Porque é pago Então assim Muito dinheiro envolvido Nesse processo aí, hein Queria ser eles Por que eu não inventei Esse aplicativo antes, hein Um dia minha hora chega Mas assim Muita gente postando, né Só que nem todos ficaram bons Sendo bem sincera Com vocês Eu vi muita Cara deformada Muito avatar Meio esquisito Que não parecia Com as pessoas Ou que parecia Uma coisa muito louca Mas na maioria Ficou muito legal Tipo assim Pelo que deu pra ver Parece que ele quase Nem repete Esse fundo aqui Não vai repetir Pra outra pessoa Que fizer No aplicativo Que é inteligência artificial, né Então eles devem Criar meio que Personalizado ali mesmo Pra cada pessoa Isso eu acho muito legal E era um negócio Meio exclusivo Nada mais justo Pra quem pagou, né Porque A pessoa paga Dez reais Pra ter um negócio Que todo mundo vai ter Aí não vale a pena Mas eu achei bem legal Esse negócio de De ser meio que exclusivo Tamo quase acabando Agora eu vou fazer um negócio Que eu não sei se vai dar muito certo Mas a gente vai tentar Eu quero fazer aquelas estrelinhas Aqueles pontinhos Que tem bem sutil Na arte original Eu acho que o meu Não vai ficar tão sutil assim Mas Pelo menos vai ter Eu vou proteger o rosto aqui E com a poscas Eu vou soltar um pouquinho De tinta Assim E aí eu vou pegar um pincel De maquiagem Molhar E vou fazendo assim Pra respirar Torçam pra mim Até aqui Deixa eu botar mais Acho que deu certo Pelo menos Meu medo era estragar tudo Agora eu tiro E ficou assim Deixa eu tentar Suavizar aqui Ó Já fiz merda aqui Nem sei como conserto Acho que A borracha Pelo menos Dá uma suavizada Deixa eu botar Um pouco da Caneta Mara Bom nosso desenho Ficou assim Espero muito Que vocês tenham gostado Me contem aí O que vocês têm achado Do Lença E se vocês acham Que realmente Esse papo De que os artistas Vão ser prejudicados É real ou não Bom A minha opinião Eu já falei no vídeo Obrigado Sabine Mais uma vez Por ceder essa foto Pra gente fazer esse vídeo Como eu disse Eu segui muito A referência Mas eu também Botei meu estilo aqui Eu acho que isso Deu um toquezinho a mais É isso gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado Clique em gostei Se inscreva no canal Comentem muito Que se esse vídeo For bem Eu trago também A versão minha Eu posso pagar Pra fazer E aí eu Eu volto com uma versão minha É isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado E até a próxima Eu espero que vocês tenham gostado